Tentando infiltrar-se no território russo, um grupo de soldados ucranianos encontrou um destino fatal em Bryansk. A poucos metros da fronteira, o silêncio da noite foi quebrado de forma abrupta. Um pequeno pelotão, com símbolos estranhos àquela terra, avançou sem hesitação, cruzando uma linha proibida. Mas, ao pisarem no solo, logo se tornaram parte de um conto imortalizado na história daquele lugar. Em questão de segundos, o que parecia ser uma operação calculada se transformou em um caos absoluto, com os mísseis russos recebendo-os de maneira avassalador. Nos destroços deixados para trás, surgiram pistas que revelavam uma identidade oculta, uma bandeira canadense, um caderno com anotações em inglês e um tatuagem, representando o orgulho de uma missão falha. Na madrugada do dia 27 de outubro, um grupo de infiltrados, cujos símbolos não pertenciam à região, tentou atravessar a fronteira russa em uma missão que rapidamente se transformou em um pesadelo. A resposta das forças russas foi rápida e implacável. Mísseis e artilharia devastadora que surpreenderam os invasores, deixando-os sem opções de fuga. A missão, que parecia ter sido planejada com precisão, foi desfeita em segundos, e os corpos dos saboteadores ficaram espalhados pelo campo, junto a fragmentos de equipamentos destruídos. Entre os destroços, as forças russas fizeram descobertas inquietantes que apontavam para a presença de forças estrangeiras em solo russo. Uma bandeira canadense, visível entre os escombros, indicava que a operação havia sido planejada de fora e não de dentro da Ucrânia. Além disso, um caderno com anotações em inglês revelou os detalhes da missão até o confronto fatal, levantando sérias dúvidas sobre a participação de forças internacionais ao lado das ucranianas. A investigação do Serviço de Segurança da Rússia, FSB, confirmou que quatro dos saboteadores haviam sido eliminados no local. O restante, que tentava escapar, foi interceptado pelos mísseis russos antes de conseguir alcançar a fronteira. No entanto, o que realmente chamou a atenção das autoridades russas foi um detalhe particular, uma tatuagem visível no braço de um dos caídos, com o emblema do 75º Regimento de Rangers dos Estados Unidos, uma unidade de elite do exército americano. Como um membro de uma força tão especializada foi parar em um território russo, tentando realizar uma incursão fracassada? A dúvida só aumentou. Além dessa descoberta surpreendente, as autoridades russas também encontraram um livro de orações em polonês, sugerindo uma possível aliança de baixo perfil e não oficial. De acordo com o FSB, os saboteadores não eram ucranianos, mas sim combatentes de outros países, o que reforçou a ideia de que a participação estrangeira no conflito está aumentando. Além dos itens pessoais, as forças russas recuperaram armamentos de alta tecnologia e equipamentos de comunicação avançada, revelando a preparação meticulosa dos envolvidos na tentativa de invasão. A região de Bryansk, desde o início do conflito, tem sido alvo constante de incursões de pequenos grupos, tanto estrangeiros quanto ucranianos, que realizam sabotagens e missões de reconhecimento com o objetivo de enfraquecer a segurança russa nas áreas fronteiriças. Essas incursões, aparentemente pequenas, têm sido parte de um esforço mais amplo, no qual forças externas, muitas vezes com apoio clandestino, tentam desestabilizar as defesas russas e criar pontos de pressão nas linhas de frente. O conflito, que teve seu início em 2014, rapidamente evoluiu de uma disputa territorial local para uma guerra com profundos impactos geopolíticos e internacionais, onde a intervenção de potências estrangeiras, como a OTAN, exacerbava ainda mais a tensão existente. Com o envolvimento direto de países do Ocidente, a situação deixou de ser um simples conflito regional, refletindo um cenário de confronto indireto entre grandes potências. Para a Rússia, essas incursões não são apenas tentativas isoladas de sabotagem ou ataques pontuais, mas indicam uma ameaça crescente à sua segurança nacional. O governo russo tem constantemente alertado sobre a presença de agentes estrangeiros nas linhas de combate, acusando essas forças de travar uma guerra indireta contra a Rússia, usando a Ucrânia como um campo de batalha intermediário. As incursões têm demonstrado um nível crescente de sofisticação e coordenação, com o uso de armamentos de precisão, equipamentos de vigilância avançada e, em alguns casos, sistemas de comunicação criptografada, que indicam um nível de apoio militar clandestino à Ucrânia por parte de potências externas. A Rússia tem encontrado vestígios de treinamento militar e fornecimento de tecnologia de ponta, o que revela uma tentativa de maximizar a eficácia das forças ucranianas e aumentar a pressão sobre as fronteiras russas. Esse incidente em Bryansk não é um caso isolado, mas apenas mais um episódio em uma série de tentativas de infiltração e incursões nas regiões limítrofes russas desde o começo da guerra. Esses ataques, embora em pequena escala, são cuidadosamente orquestrados para testar as defesas russas, obter informações detalhadas sobre a resposta militar da Rússia e, muitas vezes, criar um ambiente de insegurança que sobrecarregue as forças russas. Esses eventos estão se tornando cada vez mais frequentes, transformando o leste da Ucrânia em uma verdadeira arena para potências externas que, de forma velada, buscam enfraquecer a posição de Moscou na região e, ao mesmo tempo, ampliar sua própria influência. À medida que o apoio militar à Ucrânia aumenta, através de armas avançadas, treinamento especializado e recursos de inteligência, as preocupações sobre uma escalada do conflito tornam-se mais evidentes. O fornecimento de tecnologia militar sofisticada não apenas amplia as capacidades de combate da Ucrânia, mas também eleva o risco de uma resposta mais agressiva da Rússia, que vê tais ações como uma provocação direta de suas fronteiras. A situação nas regiões fronteiriças da Rússia, onde civis russos vivem sob a constante ameaça de incursões militares e ataques, revela o impacto humano de um conflito sem fim, com famílias e comunidades enfrentando a constante incerteza sobre o futuro. Além disso, a falta de uma resolução diplomática clara mantém a atenção no ponto máximo, com ambos os lados se preparando para um embate prolongado, sem perspectiva de paz à vista. Enquanto isso, a pressão sobre a Rússia continua a crescer, tanto interna quanto externamente, à medida que o apoio ocidental à Ucrânia não mostra sinais de diminuição. O aumento de forças e recursos militares estrangeiros na Ucrânia tem alimentado a ideia de uma guerra por procuração, na qual as grandes potências estão testando sua força sem se envolver diretamente. Para os russos, essa guerra à sombra de suas fronteiras tem implicações profundas para sua soberania, segurança e sua posição estratégica global. A pergunta continua a ressoar, gerando um clima de crescente incerteza. Até onde os aliados da Ucrânia estarão dispostos à IR? O apoio ocidental à Ucrânia não se limita mais a fornecer armas e recursos de suprimento. A situação evoluiu para um nível mais complexo, envolvendo forças especiais altamente treinadas e operações clandestinas, que têm o potencial de transformar esse conflito local em uma guerra de proporções globais. O envolvimento direto de potências estrangeiras, com treinamentos e equipamentos de ponta, apenas intensifica as tensões e faz com que o conflito ultrapasse as fronteiras da Ucrânia, ameaçando arrastar outros países e potências no que poderia se tornar um cenário de guerra em escala internacional. Para a Rússia, cada ação de invasão ou ataque contra seu território é vista não apenas como uma violação das suas fronteiras, mas como um desafio direto à sua soberania e segurança. O Kremlin deixou claro que não tolerará esses ataques sem represá-lhe. A resposta de Moscou será sempre rigorosa e sem concessões, com a promessa de garantir que qualquer tentativa de desestabilizar suas fronteiras seja tratada com força implacável. Esse não é apenas um combate territorial, mas uma batalha pela proteção de sua integridade nacional. E as consequências de ultrapassar as suas linhas vermelhas podem ser mais severas do que qualquer outro jogador internacional imagina. O incidente em Bryansk se torna um exemplo claro e contundente de que a Rússia não hesitará em proteger suas fronteiras, seja por meio de respostas militares diretas ou operações de inteligência altamente estratégicas.